De graça, de graça, coloco as amigas na festa Várias delas se passam Pra sentir o volume da peça Eu não era vilão, quando eu virei coringa Ela mudou a conversa A nova tá quietinha Se precisa, ela se manifesta Alô, né? Como é que vem? 3 anos, cria, se tá ligado? Parceiro vedado Não siga o teste não, eu tô vendo que não me engana, hein, rapaz Aê, é a primeira final da last dos dois MC, mano Muito barulho pros caras aí, né? É o palco reto Pra quem tá aqui falando a primeira vez É briga pra quem vai ganhar Quem não conhece, tá ligado? Vem nós pra cá, só um salve rápido Mano, é muito importante pros caras Porque, mano, essa batalha Além de ser difícil o sorteio, é uma batalha que tem muito valor, mano Não é porque eu sou organizador da parada É porque eu disse que é uma batalha muito antiga Pra vocês que tem uma ideia, é a Batalha da Leste A batalha da Leste tem esse nome Porque nas antigas não tinha outra batalha A não ser o Santa Cruz, tá ligado? Então era a batalha da Leste Era a única que tinha precisado aqui Hoje em que já tem batalha todo dia Acabou aqui, já vai ter outra, tá ligado? Mas vocês tem noção da parada aqui Como é importante pros caras, certo? Então, ó Vamos manter a vibe aí Vamos jogar lá pro alto a mão Quem começa é comigo Black e Jay começa, né? Já tá aí pra você Vai já, por favor É isso Pega a mão lá em cima, rapaziada É a final A última vibe que a gente pode mandar ainda Aqui pra frente Aê, aê A disputa aqui é grande, caralho É quem vai ganhar a Leste Nenhum dos dois tem Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porra Vai todo o beat de Jay Vai todo o beat de Jay Zona 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 Todas mina firmeza pra todos Traga da vez e grita Zona 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 É que demonstra Final de consta Final de irmão Não é irmão de sangue É irmão de consideração Não conheço seu lado pessoal E nem seu pessoal Mas isso não importa Na hora da fusão Eu faço Meu suor escorrer Isso é transpiração De onde eu tiro rima e inspiração Por que que eu te mato Para sua respiração O black é igual o tech Esteve que eu tô na função Então vem Beat de final Com certeza Porque se o AD jogou Cê já vai tá na mesa Só que você tá na mesa Pra expressar seu proceder E quando não tiver nela O assunto vai ser você Ou eu Não sei Quem sabe É o Jay Tom Rano minha coroa Por isso que eu sou rei Eu não propago teta Só minha lírica bereta Eu virei faixa preta O melhor desses sensei E mais em 3, 2, 1 Então demorou que eu já comece Eu entendi qual que é seu papo Eu vou te responder Não vou te deixar no vácuo Cê falou que cê é o Dexter E eu não tolero O oitavo anjo vai te matar Só com 2 a 0 Então eu vi que você é o oitavo anjo Eu sou um arcanjo Na TV vai passar perante a plasma Que eu vi como um Dexter Jamais um jovem Dex Porque eu te bato Chuguei quando eu fui laboratório fantasma Eu tava de frente E o beat trava e bate Eu faço meu flow E não me perco no ataque No andame Vou te mandar pra Miami Você é um lutador de grande peso Mas pouca técnica no tatame Então não adianta de nada Cê não tem precisão Quando você dá sua bala Então você é um cuzão E vai pra sala Porque hoje o aluno Viu o professor apanhando Isso é que eu tô de calma Fechou Aê, sua amiga Aê, rapaziada Então vamos na votação Barulho pra quem comentou Barulho pra quem gostou Das imas de Black Jam Diferentemente Barulho pra quem gostou Das imas de CHM E a CHM 1 a 0 é isso? E tudo que vai Volta! Então vem pro vídeo de Cheyade Vem pro Fletcher Levante a mão! 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 Porra! Levante a mão! É Itaca-la Cephi I. the Amicina! Se div na batala do C! Batalha da Leste E quem quer é o cemitério de amicinas que diverte, essa é a Batalha do C Batalha da Leste Oh, 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 oh Irmãs de três, dois, um, viva Você escutou o que o vídeo fala BAM 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 Você vai perder pra mim, vai ficar BAM 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 Porque a sua levada não realça Você é o BAM BAM e eu sou o Léo Estrona Sacada, bate ou regaça BAM 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 E vai chegar na praça Eu faço um cristalizou que minha rima é sem graça Porque ela te deixou como comédia E eu te bati tanto que vai vir que a tela preta e só fumaça Cê acha que só você que faz métrica Eu faço verso bom em toda favela Aqui está o Manuque, você é sequela Cê perdou porque cê não tem moral Vai perder pra quem sou proética Aê, Black Jane, eu sei que você é muito bom E você é sensei, mas tá no andame Não falei que é Miami Porque colocaram o John Jones pra amassar aqui se vantame Rima de três, dois, um, e lá Laboratório fantasma, a plateia fica plasma Porque hoje é edição de clássico Eu tenho dez imas no meu meu relógio mágico Então acho que o Black Jane é o laboratório fantasmático Você é essa, cê não entende Por isso o Black Jane chega com o verso pra frente Então não adianta, sua rima nunca foi inteligente Achando que vai ganhar com essa gente Eu tô achando que não, cê tá cheio de moral Achando que atropela nessa final Camarada, é bão, 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 bão Não é rã, tã, 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 sujeita bicho, não é sujeita madeirada Aê! O milho é o milho, a diferença é que pô, não, não dou vacilo Cê é galinha, cê só dá milho Hoje você rodou na minha mão, pega a moto e correta de giro Aê! Essa função, hoje meu mano, eu acabo com Com esse irmão, fazendo meu freestyle de improvisação Empinando meu nível, arrastando tua placa no chão Terceiro! 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 É os colegas que tem esse pé, caralho É os dedo, é a tira, vida, tá louco? Aqui começa Aê, é o final, é o terceiro round, mano Depois dessa aqui, já era, acabou Joga o flash aí na mão, é o melhor vibe que a gente puder É o terceiro round Muito obrigado a todo mundo que colou Ficou até o final, comandou aquela vibe, mas Deus abençoe Só mais essa, mano, vamos jogar a vibe dessa É agora, é agora! Levanta o celular no lado, a mão no outro Levanta, 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 levanta DJ AD, solta o pitch, cachorro Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o padeirão Zona Leste é o padeirão Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o padeirão Cê falou que é sujeito a madeirada Mas contra mim cê tentou e você não arrumou nada Cê vai ficar só parado na esquina Cê deu um chá de quatro quilos e tomou um chá de quatro rimas Então, cê quer me dar uma madeirada Mas cê vai perder pra mim comigo, cê não arruma nada Entenda que você é um cuzão Cê reclama, cê vai pra cama Sou ratirama, jutsu, mil maus Jutsu, mil maus, faço improvisações E é por isso, meu mano, na sua frente eu te bato Cê tinha falado que cê era o oitavo anjo Oitavo anjo do sol e o quarto MC que eu mato Aê! 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 Aê Você não entendeu que minha rima é gramática Não vivo a teoria, eu vivo a prática E você não foi além, você é o notório Big Bang A teoria de alguém que rima bem Você acha que é teoria de alguém que rima bem? O jogo rima Big Safaris O meu verso não é comum, é Big M, é F1 E hoje eu sou o problema sem o valor de raiz Ele é um cara matemático Vai perder pra mim porque eu sou muito mais prático Eu já não disse que toma um pau Sempre zona leste, toma um preto que rima muito É a prova real Apenas arrombado, fazendo meu versado Sempre no improvisado Pois um mais um é dois, e dois mais dois é quatro O Black mata leste, o amigo que tá do lado Apenas que tá do lado, quer dizer que você quer matar outro favelado Entenda que eu tô na batida Mata todos os amigos do lado, que pros amigos eu dou vida Os amigos da vida, o Black marca falta Por isso que eu coloco aqui nessa pauta E hoje te bato com as palavras Se for ele ou você, vamo ver se seu dedo não trava Meu dedo não trava, porque eu tenho meu filho Minha palavra é destrava, e isso eu engatilho Sabe por que eu não vou matar ninguém? Porque convém, eu vou seguir bem E não vou matar outro filho E não me enganar, brigadinho, línica, bereta Sou bala de vazuca no cano de uma escopeta Essa é a função, só que hoje meu cristal é pique-bola de canhão Antes de mais nada, vim para essa batalha aí tio A primeira final, mil graus mesmo, papo reto, mas só um vai ganhar tio Sinto muito perfeita Já vamos então na votação, né não? É isso mesmo Estrada vai Barulho pra quem gostou Tã-tã-tã-tã-tã Das imagem de D-Agua M Diferentemente, barulho para quem gostou das imagem de Black Yeah Calma Raul vai com vontade, calma aí, segura o pitch de Jake Na verdade, na verdade Vai com vontade A gente já vai fazer de uma forma daora, Barulho em mão pra quem gostou das imãs de THM. É isso mesmo, pode abaixar. Barulho em mão pra quem gostou das imãs de Black Jay. Já deixa a mão foto aí, Black Jay, pra não ter erro. Tá ligado. Não foda, caralho. É isso mesmo. É eu mesmo. É porque você é mais alto, né? Você é mais alto. Tá aí nessa maior ficaria isso, mas pode passar. Vou contar a partir daqui, eu contei abaixo, hein? Aê, bateu um milhão, hein? Aê, carinho. Pra 600 de quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. Enquanto isso... 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Aê, pode abaixar. Mãos para as imãs de THM. Vamoser daqui ó. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.